Então até esse ponto do ciclo 2, na disciplina de ciência de dados, a gente estava olhando, no ciclo 2 a gente começou a olhar um pouquinho sobre como as máquinas podem ajudar os médicos, falamos sobre diagnóstico, prognóstico e até o momento a gente tem tratado a aprendizagem de máquina dentro de uma perspectiva principalmente supervisionada. E o que significa supervisionada? Então vocês já assistiram vídeos que eu falo de aprendizagem não supervisionada, aprendizagem supervisionada, que eu faço essa classificação, tá certo? Hoje a gente vai retomar esse assunto, mas a gente vai, como eu já tinha combinado com vocês, eu estou dando vídeos para vocês assistirem em casa com os fundamentos técnicos e aqui a gente vai falar de saúde, certo? Então antes de entrar na questão do não supervisionado, eu queria retomar o assunto que ficou no final da aula passada e que para mim representa um exemplo muito interessante de como você consegue usar o conhecimento que você já tinha para aprender o futuro, que é a raiz do que a gente trabalha na aprendizagem supervisionada. Então muitos problemas na área de saúde e alguns deles que a gente tratou aqui, a gente tem uma espécie de gabarito, uma espécie de template. A gente já tem um histórico passado de sintomas ou de elementos que a gente quer usar para avaliar e já sabe quais foram as respostas. E a gente quer predizer o futuro. Então a gente vai ensinar sistemas a fazer isso. Na aula passada, inclusive, a Juliana mencionou alguns scoring systems, na verdade eu já conhecia alguns, mas eu não sabia que scoring systems era tão amplamente usados na medicina. Tanto que agora virou uma das coisas que eu estou começando a estudar, certo? Mais a fundo. A Juliana mandou uma série de sugestões de sistemas de score que são usados principalmente na área dela ali, que ela está usando. O SAPS-3 ela mencionou, eu acho que eu também mencionei já o SAPS-3, que a gente vai tentar predizer mortalidade. Depois tem esse paliativo prognóstico index, paliativo prognóstico score, magic risk calculator, hurt failure, tá certo? Então note que aí, quando você vem para esse magic hurt failure aqui, você já começa a sair da área de só mortalidade ou não mortalidade. E você vai, por exemplo, tentar avaliar o risco de parada cardíaca, por exemplo. Então, na verdade, no fundo, o que se gera a partir daí é um universo de coisas, né? Inclusive, eu já deveria ter feito isso, eu vou compartilhar com vocês uma seleção de artigos que explicam a construção de vários desses índices. Eu já tinha mostrado, por exemplo, o exemplo do SAPS, né? Que usa uma regressão logística, né? Muitos desses índices vão seguir coisas semelhantes, regressão logística é muito usada, mas vão usar alguma coisa parecida em termos de aprendizagem supervisionada, ou alguma coisa nessa direção aí. No sentido de que eles vão coletar dados históricos, eles vão escolher uma população lá, né? Vão pegar dados históricos, quais foram os resultados obtidos, e a partir daí eles vão construir esses índices. E aí, por exemplo, se você fizer uma regressão logística, como foi no caso que eu mostrei para vocês, você consegue construir um programa facinho, né? Como esses que tem esses calculators, né? Porque ele simplesmente vai aplicar a regressão, que você vai dar os índices e ele vai te dizer qual é o risco daquilo acontecer, tá? Bom, então também se multiplicaram aplicativos, né? Esse MDCalc, MDF, né? Então, se você entrar num desses caras, por exemplo, se você entrar no MDCalc aqui, você vai ver uma lista de indicadores desse tipo, né? Que os médicos podem usar para calcular coisas. Então, você começa a ver que na área de saúde, principalmente em geração mais nova, começa a ter uma penetração de novos instrumentos, que eles começam a criar um tipo de interação com máquinas, né? E as máquinas estão ajudando eles a fazer estimativas do que eles vão usar. E essa forma de apresentar coisa é muito interessante, porque no fundo, um dos desafios que eu ainda acho que estão em aberto na área de saúde, né? Usando a ciência de dados, é como você vai interagir com o médico. Isso ainda é um problema, é como você vai interagir, como você vai entregar para o médico, você entendeu? Porque o cara inicial, o cara que começa, ele diz assim, ah, tá bom, eu vou fazer um sistema que vai dizer se o cara tem a doença ou não tem, ou que vai fazer isso. Ele pensa na interface mais basicônica. E não necessariamente é isso que o médico quer. Então, como você vai construir alguma coisa que os médicos aceitem como instrumento de interação no dia a dia, isso é um desafio. E para mim, esses score systems, eles já são casos de sucesso, né? Mostrando que você tem coisas que você usa. Esse outro também é dessa maneira. Eles são até bem feitos, tá? Eles vão muito na linha do que depois a gente vai mostrar, que é a ideia de trabalhar muito com evidências, certo? Então, por exemplo, se você pegar esse Hurt aqui, tá? Ele não só vai te dar calculador aqui, tá? Ele vai dizer quem foi que propôs isso, no caso a doutora Bárbara Bracos. Ele vai mostrar artigos dela, certo? Então, tem toda uma parte técnica mostrando a fundamentação científica, certo? E não é só artigo que explica o Hurt, mas que compara, que mostra cenários. A seleção desses caras é boa, tá certo? Então, no fundo, ele dá para o cara uma visão completa. Seja da fundamentação daquele ferramental, quanto já o sisteminha onde você preenche os campos e ele vai te dar as respostas, tá certo? Creator insights, evidence, tá vendo? Então, é muito bem construído esses sistemas. E aí tem esse MD App. Esse MD App, ele tem uma coisa que eu acho interessante, que ele é organizado em categorias, tá vendo? Isso é para você ver o tamanho que esse negócio está tomando, tá vendo? Pediatria, nutrição, tá vendo? Então, e tem outra coisa que é interessante. Você vai encontrar artigos, né? Por exemplo, esse aqui, olha. Comparação do Grace, Hurt e Timmy. O Hurt foi aquele que a gente viu lá, né? E tem outros aqui. Aí os caras vão lá, eles comparam, né? Eles vão mostrar a aplicação disso, olha a curva rock ali, ó. Então, é esse ferramental que vocês aprenderam aqui. Isso vira um vocabulário de dia a dia, né? Tem três caras ali que construíram três indicadores, eles estão sendo usados no chão de fábrica. Vamos comparar esses caras, vamos ver o quanto eles são poderosos, sei lá, no meu hospital, né? E assim por diante, tá vendo? E aí você vai achar vários fazendo essas mesmas coisas. Por exemplo, eu estou preparando a página, eu não terminei, mas eu vou ligar com os links para esses artigos, tá? Então, esse Improving Paliative Health Care também, foi um que eu mostrei para vocês, né? Que ele vai mostrando passo a passo para a construção do indicador dele, teste, curva rock. E ele se comparou com outros indicadores. E tem um outro que é interessante, que é esse aqui, olha, que ele compara os caras de prognóstico. Então, a parte, né, que é provavelmente o mais famoso dos mais famosos dos sábados, tem outros aqui, sofá e outros caras aqui. E, novamente, o ferramental que ele usa para fazer o comparativo, né, também é um ferramental que a gente está acostumado, que a gente vai ver. Ele vai mostrar ali a área da curva rock, ele vai mostrar vários indicadores comparando esses caras, tá certo? Bom, então, a gente está vendo que existe aí um universo interessante, né? Que eu estou meio que retomando, né, e acrescentando algumas coisas do que a gente viu na aula passada. E esse universo, ele é um universo baseado no seguinte. Eu tenho uma história gigantesca, um volume de dados imenso. Não só me mostrando parâmetros ou features, que a gente chama em aprendizagem máquina, né, dados, sintomas do paciente, condições e resultados. E eu estou usando essa história para construir esses score systems, ou sistemas de predição, que a gente poderia chamar. E no dia a dia, eu estou ajudando ali o médico na tomada de decisão, decidir o que ele vai fazer e tal, e tal, e tal, e tal. Tá. Então, esse é um cenário, né, que a gente viu. E quando eu não tenho um template. André, o que você está chamando? Na verdade, eu fiquei numa dificuldade de saber que nome eu daria para isso aí, tá certo? Porque Unsupervised Learning, na minha opinião, ele é um subconjunto de técnicas que servem para esse tipo de problema, tá? O título da aula de hoje é Unsupervised Learning, porque eu vou dar mais foco nisso. Mas, na verdade, o que eu estou interessado aqui, são aqueles problemas que eu não tenho template. O que é o não tenho template? Bom, esses que a gente viu até agora, a gente sempre tinha as entradas e as respostas, tá certo? E a gente queria preparar um sistema para usar o histórico onde eu tenho as entradas e as respostas passadas para o futuro, certo? Agora, imagine o cenário onde eu tenho entradas, mas eu não tenho as respostas, certo? E mesmo assim, eu quero que a máquina me ajude a resolver algumas coisas, que é o tipo de categoria. Alguém consegue imaginar problemas desse tipo, em que a máquina vai me ajudar a descobrir coisas que não se conheciam antes, certo? Alguém consegue imaginar esse cenário? Quando você tem, por exemplo, um ponto de pessoas e você avalia que, para detectar as pessoas, alguma doença atacou um determinado grau e outras pessoas foi em outro grau, né? Você não tem uma justificativa simples. O que pode estar acontecendo? Esse é um exemplo excelente, tá? Na medicina, ainda há muito, ou na saúde de uma forma geral, a gente ainda tem muitos problemas exatamente dessa categoria, né? De que está a categoria que a gente está falando? São problemas, tá certo? Em que a gente não sabe, não tem a menor ideia, tá certo? Ainda de como vai resolver, tá? Então, esse problema, por exemplo, tem uma doença que tem comportamentos diferentes, por exemplo, né? Em pessoas, ok? E eu vou mostrar exemplos aqui. Mas eu dou esse tipo de comportamento diferente, mas o que está gerando esses comportamentos diferentes, tá certo? Então, esse é o tipo de problema que é diferente dos problemas que a gente viu, por quê? Porque a pergunta, o que está gerando isso, está em aberto. Eu não tenho no passado dados com essas respostas, que eu vou treinar uma máquina, ela vai aprender e vai me dizer o futuro. Não, eu quero que a máquina me ajude a descobrir a resposta, tá certo? Então, é o universo onde eu estou expandindo as fronteiras do conhecimento da área de saúde. E esse é o problema diferente, tá? Então, o que vocês têm que entender hoje não é só a técnica, não é só a classificação, mas o tipo de problema que você pode resolver junto com a máquina. E isso a gente vai estudar tanto nessa parte da aula, quanto no próximo ciclo que a gente vai falar de ciência de redes. Que eu vou mostrar aqui, tipicamente, um problema de ciência de rede vai nessa direção de você descobrir coisas junto com a máquina. Então, todo mundo entendeu o problema que ele falou? Eu posso ter uma doença que se comporte de formas diferentes, de pessoas diferentes, e eu não sei que elementos estão gerando isso. Isso seria um problema. Que outro problema vocês diriam que é um problema sem template? Alguém consegue dar um outro exemplo interessante de uma coisa que eu não tenho template? Reação de remédio. Reação de remédio. Boa. Reação de remédio é um outro exemplo interessante. Por que reação de remédio é um problema interessante? Porque se eu estiver falando só de um remédio, eu posso pensar como um problema de aprendizagem superficializada. Posso? Posso, né? Porque eu vou fazer a máquina olhar tudo o que aconteceu e aí, fazendo esse histórico, ela pode prezer. Em que caso que eu não posso usar em reação de remédio? Interação medicamentosa. Interação medicamentosa. Por que? Porque, apesar de interação medicamentosa ser documentada, porque existem sistemas, como sistemas onde você reporta reações adversas a medicamentos, né? Nos Estados Unidos a FDA faz isso e no Brasil a Anvisa faz isso. Você pode reportar interações adversas entre medicamentos. Mesmo assim, nem sempre o paciente tem consciência de que aquilo está acontecendo porque ele está tomando dois medicamentos. Às vezes ele acha que é só por causa de um medicamento, né? Ele já estava tomando um, começou a tomar o segundo e aí ele começou a tomar o segundo e ele acha que é por causa daquele e ele reporta só aquele e não sabe que ele estava tomando um outro que pode gerar essa interação. Então, às vezes nem o cara que reporta tem esse conhecimento e por isso você vai ter um universo de problemas onde você não conhece os resultados. E aí, eu vou só fazer o marketing, não vou entrar em detalhes porque tem um vídeo que eu vou botar para vocês assistirem que eu mostro esse exemplo em detalhes, tá? Eu tenho três vídeos que mostram três problemas interessantes na área de saúde. O primeiro problema, eu acho que não dá para classificar exatamente com uma aprendizagem não supervisionada, mas dá para encaixar com um problema onde você usa ciência de dados para resolver um problema que você não tem a resposta, tá? E esse problema é justamente como é que você consegue, apesar de ser uma predição, né? Ela usa uma técnica que não, é um evento adverso que não está na minha base de treinamento, ele vai inferir isso, tá certo? Esse vídeo do TED Talks, vale a pena vocês assistirem, tá certo? Ele mostra exatamente como ele faz análise, ele vai analisar dados, né? Desses sistemas que reportam eventos adversos, para descobrir eventos adversos da inflação de dois medicamentos que não estavam, não tinham sido documentados. Então, ele vai descobrir esse evento. Então, note que isso é diferente da aprendizagem supervisionada, porque ele não pegou uma base e aprendeu um negócio e está predizendo com isso. Ele vai usar um método estatístico, nesse caso, eu não vou detalhar aqui, porque senão eu vou perder muito tempo, mas é baseado numa técnica de detecção de sinais, tá? Aqui eu estou mostrando sobre sistemas que você reporta eventos adversos, ele pegou mega bancos de dados, né? Ele usou dois bancos, um com 1.851.170, e o outro com 300 mil registros, que é o do canadense. E ele, aqui, eu não vou, estou entendendo detalhes, porque o vídeo que eu falo, eu mostro isso. Aqui eu mostro um exemplo de uma coisa que eu mencionei na outra área, que é a importância de você ter um vocabulário controlado. Na verdade, aqui eu vou até um pouco mais longe, falo um pouco sobre ontologias e outras coisas. Se der tempo, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Ele tem uma sessão excelente mostrando como ele lida com a qualidade dos dados, o viés, tá certo? Então, ele mostra coisas super interessantes, como, por exemplo, o medicamento da moda que está acontecendo agora, ele é muito mais reportado do que medicamentos, né? Por exemplo, vacina. Vacina da Covid. Você vai ter muito mais gente reportando efeito adverso do que as outras coisas. Porque ela está no holofote, tá certo? Não quer dizer que ela tem mais efeito adverso que as outras coisas. Quer dizer que tem mais gente prestando atenção. Ninguém prestava atenção em vacina antes, né? Agora está todo mundo... Ah, não sei quem morreu, deve ter sido a vacina. Ah, todo mundo agora entende de vacina, né? Então, isso faz com que as pessoas reportem mais. Mas não quer dizer que tem mais efeito. Aí ele mostra todo mundo... Esse aqui é um caso, e no vídeo eu cito esses artigos. Esse é um caso que vale a pena ler o artigo do caso. Você vai aprender muito sobre ciência de dados só lendo o artigo dele. Como escrever um artigo de alta qualidade nessa área. Porque ele gasta uma página inteira só dizendo como ele tratou problemas de viés. Ou seja, mostrando que os dados dele tem qualidade. Ele mostra que nem sempre o que você acha que é uma causalidade é uma causalidade. É só uma correlação. Aí ele trata tudo isso. Aí ele usa uma técnica de detecção de sinais. Ele adapta essa técnica de detecção de sinais para descobrir esse negócio. No vídeo eu explico em detalhes isso. Eu não vou tentar explicar agora, porque é um negócio que exige uma certa... Gastar um tempo para vocês entenderem isso. Mas é uma técnica muito interessante. O importante disso aqui é que eu estou mostrando um caso em que ele descobriu... Realmente as descobertas dele foram sensacionais. Por exemplo, ele descobriu que se você tomasse... Eu acho que era um antidepressivo. Quer ver? Ok, equipe. Aqui, olha. Se você tomasse... Dois medicamentos. Agora eu estou tentando ver o que era um e o que era outro. Mas ele mostrou que esses dois medicamentos são medicamentos muito usados em conjunto. E que ninguém sabia, mas tinha um risco de uma arritmia espontânea e morte súbita. E ninguém sabia. Ele descobriu só analisando os dados. Claro, depois que a Magna descobriu isso, ele teve que corroborar. Ele teve que fazer uma validação disso em prontuários médicos e em dois hospitais para validar o que ele tinha descoberto. E aí ele validou. Então é muito interessante isso. E depois tem todo um trabalho que eles fizeram, que eu gostei muito também. Que é um trabalho posterior de disponibilização de bases de dados com esses achados. Tem toda uma equipe que montou esse negócio, etc. Tem todo um time ali que montou essas bases de dados. Para você poder usar depois, tá? Bom, então isso aqui é um exemplo. Eu queria que alguém me dissesse outro exemplo em que a gente poderia descobrir alguma coisa que a gente não sabia antes. Não, eu entrei na slide errada. Cadê minha slide? Então, o senhor suponho que quando você descobre uma nova condição, uma nova doença, provavelmente você olha pessoas com certos sintomas semelhantes, e depois você vai te dar sobre o que está causando, você comece ao mesmo, a mesma síndrome dessas doenças usadas. Eu imagino que seja um problema desse tipo também. Não é uma certa probabilidade mágica, mas assim, de certo modo, você está segmentando com sintomas, né? Com sintomas mais ou menos fáceis. Boa! Estou gostando de vocês, hein? Vocês quase estão dando aula para mim já aqui. Segmentação por sintomas. Também nessa linha, assim, câncer e algumas três posições, você deve ter alguns hábitos que podem ser relacionados a algum tipo de doença. Hábitos relacionados a doenças. Interessante isso também. Você tentar agrupar coisas que podem gerar mais propensão, etc. Então, existe um universo que é muito interessante, que é o seguinte. Não vai dar tempo de a gente falar de processamento de texto, ou de linguagem natural, né? Mas, quando eu falo de processamento de linguagem natural, tem um conceito que eu gosto muito de chamar a atenção, né? Que eu sempre lembro de uma cena do Matrix, mas também eu lembro de uma cena de um outro filme que eu assisti chamando Herb. que vale a pena assistir, tá? Que a gente mostra, por exemplo, como é que uma máquina, ela consegue diferenciar o significado da palavra célula em contextos diferentes. Por exemplo, a palavra célula pode ser um organismo biológico, célula. Tá certo? A palavra célula pode ser um espaço reduzido, pequeno, célula. E quando a gente já ensina processamento de linguagem natural, a gente mostra que a máquina, ela consegue, você usa um tipo de aprendizagem, que ela consegue saber que são dois tipos de células diferentes, apenas olhando as palavras que acontecem em conjunto, que a gente vai chamar de contexto. Então, por exemplo, ela olha o contexto de um e vê assim, Ah, aqui está aparecendo núcleo, DNA, não sei o que, ele sabe que é uma célula. Aqui está aparecendo parede, espaço, não sei o que, ele vai saber que é outra célula. Então, a máquina, ela consegue criar representações diferentes para a mesma palavra. Aí, quando eu expliquei isso, alguém na aula falou assim, mas que nome a gente dá para uma coisa, ou que nome a gente dá para outra, ou como é que eu entendo uma coisa, como é que eu entendo outra. Aí, o que eu explico é o seguinte, está se começando a construir um espaço, porque isso, na máquina, nas técnicas modernas, elas vão virar o que a gente chama de impérios, elas vão virar uma sequência de números, que a máquina vai usar essa sequência de números para identificar aquele conceito. E o que é essa sequência? Porque se eu quiser ler isso aí, você não vai entender nada, porque isso é baseado no modelo estatístico. Isso é uma sequência de números. Mas aquela sequência de números, para a máquina, representa aquela palavra célula naquele contexto. Uma outra sequência de números vai representar para a máquina aquela outra palavra célula num outro contexto. significa que a máquina agora está construindo uma representação do conhecimento que não é a nossa. Está certo? E isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque as máquinas, elas vão começar a trabalhar com as coisas em universos, em espaços, que agora, eles são diferentes dos nossos. e a gente vai ter que começar a entender isso e começar a entender como a gente faz isso. Porque, de uma certa maneira, diversas técnicas que estão surgindo hoje, elas estão nos mostrando, está certo? Que, antigamente, a gente controlava o universo, ensinava para a máquina fazer as coisas do mesmo jeito que a gente faz. Certo? Hoje, a gente está aprendendo que as máquinas vão começar a fazer coisas que a gente nem sabia que dava para fazer daquele jeito. Está certo? Um exemplo é jogo de xadrez. Tem um artigo muito interessante sobre jogo de xadrez que o cara fala que, a partir do momento que começou a se usar a aprendizagem de máquina, etc., para fazer jogo de xadrez, e que os jogadores de xadrez começaram a aprender a jogar xadrez com máquinas, os jogadores de xadrez de hoje não jogam xadrez como os antigos. Porque toda a técnica de jogo de xadrez pré-máquina existe uma semântica associada. Certo? O que quer dizer uma semântica associada? Se você pegar um livro que mostra o jogo de xadrez, o cara dá nomes, te explica técnicas. Ah, olha, você tem que sempre fazer desse jeito e tal. Tem toda uma semântica. Por que o cara está operando o tabuleiro daquele jeito? Certo? Para a máquina, isso pouco importa. São probabilidades, são números, e ela vai criar uma técnica baseada em probabilidades. E aí o cara diz, pô, mas eu não imaginava que dava para jogar xadrez desse jeito. A mesma coisa está acontecendo em outras áreas. E muito dessa parte que a gente está aprendendo vai nisso. Por exemplo, ah, eu quero pegar um conjunto de sintomas e dizer que isso aqui é alguma coisa que eu não sei o nome ainda, mas eu quero caracterizar isso aqui. Não é? A máquina pode me ajudar a fazer isso. Mesmo sem eu saber o que é. Demência, por exemplo. Demência, né? Tem alguns tipos de demência que tem nome, Alzheimer. Mas tem outros que, eu não sei, o que é aquilo? Talvez ainda não tenha nome. Talvez daqui a 10 anos alguém vai descobrir a causa. Está certo? Mas, enquanto isso, a máquina poderia ajudar a gente a agrupar a dizer, ó, tem essa galera aqui que tem esses sintomas aqui que é diferente dessa galera que tem esses sintomas aqui que é diferente dessa galera que tem esses sintomas e a gente poderia prestar atenção no grupo. Existe um termo muito interessante na saúde que se chama symptom cluster. Inclusive, isso, a gente vai depois explorar quando eu falar de ciência de redes. Porque a gente vai retomar o problema de symptom cluster. Está certo? A ideia do symptom cluster é uma ideia mais ou menos intuitiva, não é? Que um grupo de sintomas ele tem uma tendência a ocorrer em conjunto. Está certo? E, às vezes, eu consigo saber a causa, não é? Por exemplo, um exemplo típico que a gente usa um jogo que a gente desenvolveu lá no museu, porque eu já falei que eu sou diretor lá também no museu exploratório, a gente tem um jogo lá que se chama zombie hells. E, não, zombie hells. E eles têm que descobrir quais são as causas, qual foi o animal peçonhento que mordeu, que picou a pessoa. E aí, se for uma cobra, uma jararaca, tem um conjunto de sintomas que acontecem juntos ali, né? É claro que tem um que, às vezes, não acontece, ou acontece em menor intensidade, maior e tal, mas, geralmente, tem um conjunto de coisas que vão acontecer em conjunto. Está certo? se for um escorpião, tem um outro conjunto de sintomas, está certo? Nesse caso, esse conjunto de sintomas, eles vão me ajudar a chegar no diagnóstico. E, quando eu uso a aprendizagem supervisionada, a máquina vai aprender exatamente esse padrão, né? Esse conjunto, não sei o que e tal. Mas, tem vezes que eu encontro um conjunto de coisas, mas eu não tenho um nome para aquilo, ou esse conjunto aparece dentro de uma doença, por exemplo, na área de oncologia, né? Muitas vezes, eu sei que a pessoa está passando por um câncer, está certo? Mas, o conjunto de sintomas vai me ajudar a interpretar melhor o que, como isso pode modificar, por exemplo, os resultados no tratamento do paciente, etc, etc, tá? Então, você ser capaz de pegar pacientes e detectar esses clusters de sintomas, certo? E tentar entender como esses clusters de sintomas podem se relacionar com coisas, né? É uma coisa que é interessante, né? Então, tem vários artigos que eu estou citando aí, por exemplo, esse artigo, ele mostra uma técnica de clusterização hierárquica, tá? Então, o que que ele fez? Ele está trabalhando com pacientes que têm câncer avançado, né? e aí, ele vai pegar ali os, os diversos sintomas que esses caras podem ter e ele vai começar a descobrir que existem grupos distintos, clusters, distintos de pacientes que estão sendo tratados câncer avançados, câncer avançados, tá certo? E vai entender que esses grupos, eles podem ter características diferentes, eles podem ter, por exemplo, evolução na doença diferente, tá certo? Eles podem ter vários cenários diferentes e muitas vezes a descoberta desses clusters, antigamente era feita manualmente e hoje em dia a máquina pode ajudar a gente com algoritmos, tá? Tem esse artigo que eu achei bem interessante, né? Que ele vai trabalhar com symptom clusters dentro da área de doenças cardíacas. Então, vocês estão vendo que o pessoal começa a pensar como eu posso usar essa ideia do aprendizado supervisionado, né? Ou não supervisionado, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, aqui, eu fiz aqui uma seleção de artigos, né? Então, essa aqui é o Sistemática Review Sistemática Adversa. Então, é esse artigo aqui, tá? Então, o interessante aqui, primeiro, né? É que vocês vão identificar vários elementos que são muito importantes quando a gente quer fazer esse tipo de estudo, né? A primeira coisa que vocês vão ver, né? é a parte de por que nós estamos fazendo isso, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele quer identificar symptom clusters, certo? Porque eles, você pode identificar melhor a experiência do paciente, né? se conseguir fazer esse sintom clusters aí, né? Que elementos? Vamos imaginar que vocês fossem, aí tem uma ideia de escolha, certo? Imagine que vocês fossem fazer esse trabalho agora, tá? Por exemplo, vocês vão chegar num hospital, né? E vocês querem levantar, né? Se pacientes têm perfis diferentes, condições diferentes pra fazer esse sistema cluster, certo? O que que vocês acham que seriam elementos importantes pra vocês fazerem esse tipo de trabalho? coisa que vocês levariam em consideração? Pode ser, você tá relacionando uma característica, né? Então, as características específicas, bom, tem várias, né? Talvez a gente teria que entender melhor de doença cardíaca, mas o que eu tô querendo saber é o seguinte, imagina que eu tenho na fonte de dados, no sistema de informações, certo? Como a gente fez na aula retrasada, né? Que elementos você acha que essa fonte de informação tem que ter pra que você consiga clusterizar as coisas, fazer esses clusters? Quais são os elementos que vocês acham que seriam importantes? Acho que dados de exames, por exemplo, nível de colesterol, nível de assuntos do sangue, e tudo mais, e o cosmo, acho que esses dados clínicos são importantes, por exemplo, diabetes, por exemplo, colocar uma coisa de diabetes, você saber qual o nível de crescimento da pessoa, isso tipo de coisa. Tá, legal. O que mais? Dados precisamos, isso é uma coisa importante. Então, o que ele chama a atenção aqui, precisa, sei lá, o que mais peró, o que mais atacado. O cara vai ter sintomas, né? Por exemplo, eu estou querendo fazer um cluster de sintomas. E como é que vocês acham que eu descrevo esses sintomas? tá, mas como isso vai estar armazenado no meu sistema? Vai ter um texto lá de um médico falando, ah, o cara está assim, não sei o que, tá lá. Exato. Então, aqui, e eu vou repetir isso várias vezes no curso, vocês vão entender que essa, hoje em dia, é um dos pilares de vocês conseguirem fazer qualquer coisa quando a gente trata de analisar dados médicos. Aqui, por exemplo, vocês vão ver que ele está citando o seguinte, é, para ele conseguir classificar os sintomas, ele usou o MESH, tá vendo? Então, por exemplo, ele, foi atrás de artigos, né, que relacionavam, é, que relacionavam, ele precisava de artigos para, por exemplo, fazer a associação entre sintomas e doenças coronárias, né, só que, como é que ele acha esses artigos, como é que ele sabe, por exemplo, que os artigos estão falando de certas doenças cardíacas, está certo? Então, eu já tinha mostrado um pouquinho na aula passada, né, para vocês, cadê ele? eu tinha falado um pouquinho do MESH, né, eu tinha falado do SNOMED-CT, eu tinha falado do MESH, né, o MESH, ele acaba sendo muito importante dentro dessa área de saúde, por quê? porque, principalmente na área dos artigos científicos, né, como eu já tinha mencionado, eles são classificados usando o MESH, né, e o MESH, ele está dentro de uma, de um sistema de categorias que você tem, assim, você tem que entender o seguinte, quando a gente trabalha com máquinas, né, a gente tem evoluído ao longo dos anos no que a gente chama de, de como a gente organiza o conhecimento, né, então, é, a gente pode organizar o conhecimento desde as formas mais simples até as formas mais sofisticadas, tá, o MESH, a gente poderia dizer que ele é uma, uma taxonomia ou um tesauro, o que quer dizer isso? deixa eu puxar aqui, quando eu falei aqui sobre o, eu vou entrar nesse artigo aqui, mas aqui, deixa eu puxar aqui, ah, quando eu falei do trabalho lá do, desse cara que encontrou sintomas concorrentes, né, que ele também usou o MESH para poder encontrar artigos, notem a importância disso, né, artigos que tem, é, que, que estão falando sobre, é, medicamento e sintoma, né, então, você tem toda essa classificação dentro do, os medicamentos, eles também são, eles também tem um padrão de codificação de medicamentos, tá certo? então eu consigo olhar nos metadados de um artigo científico para saber isso, né, é, tem uma área, né, eu não lembro se o vídeo que eu gravei dessa área está bom, de repente eu posso fazer até um mais específico, né, existe uma área na, na, na computação que a gente chama de ontologias, né, e a ideia de ontologia é que você pode, é, você pode formalizar a representação de conhecimento de tal maneira que as máquinas consigam usar esse conhecimento, tá, e essa formalização, ela tem vários níveis, tá, na verdade quando a área de ontologia surgiu, e eu trabalhei muito nessa área, a gente achava que a gente ia trabalhar no nível máximo, que ia ser sensacional, e que a gente ia revolucionar a humanidade, né, aí a gente descobriu que quanto mais você quer formalizar o conhecimento, mais caro isso fica, tá, é muito caro isso, depois eu posso até mostrar os detalhes, por isso que hoje a formalização do conhecimento, ela tem vários níveis, e muitas vezes você tenta usar o nível que atende bem para você, então existe um nível que a gente chama de catálogo, o que é um catálogo? Um catálogo é só quando eu listo coisas, né, então eu, é o que a gente poderia chamar de um vocabulário controlado, eu tenho um conjunto de palavras controladas, e você está obrigado a usar uma daquelas palavras que eu estou usando, tá certo? então eu começo a, eu tenho o conceito de catálogo, um glossário, ele vai ser uma, um catálogo um pouco mais sofisticado, onde eu vou fazer agrupamentos, eu vou fazer associações ali de palavras, né, por exemplo, jogos, aí em jogos você tem jogos de campo, não sei o que e tal, e taxonomia, que é uma das coisas que são mais usadas, né, nessa área, e a gente poderia classificar o Mesh como uma taxonomia, tá, é quando você cria relações hierárquicas de mais específico e mais genérico, tá certo? Então, por que que eu estou dizendo que o Mesh ele é uma taxonomia? é, se você pegar o Mesh, né, você vai ver que ele tem esse código aqui, que é um código hierárquico, tá vendo? tá, então, qualquer doença cardiovascular seria C14, tá, então, eu poderia, por exemplo, dizer assim, olha, eu quero pegar todos os artigos científicos que falam de doenças cardiovasculares, então, eu posso melhorar um nível maior de generalização, eu vou usar o C14, tá, ah não, eu não estou, é, eu não estou preocupado em qualquer, né, eu quero coisas que dizem respeito a só o coração, certo? C14, C14, ele vai acrescentando um nível, né, a isquemia miocárdica, aí você vai botar mais um nível, aí você vê que tem vários subníveis, e assim você vai construindo, tá certo? então, esse sistema, ele serve para duas coisas, na verdade, ele serve tanto para você, de uma certa maneira, eu posso pegar um termo mais baixo e saber, olhando a hierarquia, o que que aquilo é, dentro da minha classificação, onde aquilo se posiciona, como eu também posso fazer trabalhos, trabalhando com níveis mais altos, por exemplo, se você pegar esse artigo científico aqui, ele vai dizer para você o seguinte, olha, a gente está pegando essas categorias aqui, por exemplo, ele está pegando heart disease, ischemic heart disease, miocárdia ou infártion, por exemplo, ele está pegando, então, se ele está pegando miocárdia ou infártion, miocárdia ou infártion está aqui, está vendo? Tá? Ele pegou esse código aqui, está certo? Significa o seguinte, se alguém escrever um artigo sobre inferior wall miocárdia ou infártion, ele está pegando, usando a hierarquia, certo? Ele está, está dentro da classificação dele, então, ele consegue ajustar os níveis do que ele quer selecionar para fazer a análise dele, tá? Então, no PubMed, você pode, nesse search builder aqui, eu estou mostrando que no PubMed você consegue, por exemplo, pedir para o PubMed retornar artigos, né? Que são miocárdia ou infártion e chest pain, por exemplo, tá? E aí ele vai te retornar usando a terminologia do Mesh, certo? Do mesmo jeito que você tem, você pode fazer isso em uma interface web, você também pode fazer isso através de uma API programática. Se alguém quiser depois aprender mais sobre a API programática, eu tenho um vídeo só sobre isso. Então, eu consigo fazer um programa de computador que acessa o PubMed e pede os artigos X e faz, baixa todos esses arquivos tudo automático sem você meter a mão, certo? Que é o que esses caras que fazem esses surveys, eles fazem. Vocês podem fazer perguntas, tá gente? Como o Mesh, ele está ligado no PubMed, então, você vai ver que ele é muito usado nesses sistemas, está certo? Como, tanto ele foi usado no, ele foi usado naquele estudo lá do, dos sintomas que acontecem em conjunto, para poder associar medicamentos e sintomas, né? Tem uma parte aqui que ele fala isso, não lembro onde é que é, mas ele, ele, ele fala que ele usa isso. como ele vai ser usado na, nesse artigo que eu acabei de mostrar para vocês, para selecionar quais são as coisas que ele vai usar para fazer as clusterizações, certo? Então, esse é um dos pilares, é, hoje em dia, quanto mais a gente conseguir sistematizar essas representações, muito mais a gente vai conseguir encontrar conhecimentos que a gente não conhecia, né? Tá? E daí, vocês vão ver que ele, ele vai mostrar para vocês como é que ele montou lá, né? Ele usou aqui os artigos, aí tem critério de inclusão, critério de exclusão, extração de dados, e ele vai mostrar como foi que ele, ele criou os, os clusters, né? E, e aí tem artigos que são interessantes, esse aqui, ele só faz um, só é um exemplo de como é que ele, ele montou essa associação, né? Mas vão ter artigos como esse, outro aqui, um supervised learned to sub-phenotype hurt failure patients from electronic health records, certo? esse artigo, ele fez uma coisa interessante, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, é, peraí, deixa eu abrir aqui, não, esse aqui é o artigo que fala sobre o conceito de symptom cluster, tá? Eu acho que ele está no machine learning, unsupervised, então olha só o que que ele fez aqui, ó, a direita, ele está mostrando graficamente, obviamente que para poder mostrar essas representações gráficas, ele tem que aplicar geralmente uma redução de dimensionalidade em alguma coisa, tá certo? Porque ele não usa só duas dimensões para fazer o cluster, tá? Só que para mostrar para vocês visualmente, ele faz isso, né? Mas basicamente ele vai pegar as várias dimensões e vai encontrar clusters, né? Que algoritmo que eu poderia usar para achar isso aí? para reduzir a dimensionalidade em um PCA, Então, vamos supor que eu tenho duas opções, que são as duas opções que eu mostrei para vocês nos vídeos, que é o caminhos e a clusterização hierárquica, tá certo? O que que uma e a outra diferem? Quais são as duas questões que eu poderia usar para escolher? Por exemplo, teve um cara aqui que usou uma clusterização hierárquica, né? Teve um que eu mostrei aqui, que foi esse careta aqui, ó, que ele usou uma clusterização hierárquica, certo? E teve esse cara aqui que eu ainda não disse o que que ele usou, mas o que que o que que faria você dizer, não, um caminho ou uma clusterização hierárquica pelo que vocês aprenderam lá? O que que vocês diriam? Eu sei você está no caso de caminho mesmo. Tá, mas por que alguém escolheria um caminho? O caminho ele ele pega aquela posição é a distância percentual de um mundo. Então, eu não preciso de aí estar por causa de cada grupo e cada função. É, a palavra posição que você usou, tá certo? É uma necessidade que nós mortais temos, seres humanos, de pensar isso no espaço, tá? essa necessidade. As máquinas, eu citei o filme Her, né? No filme Her, quem assistiu Her? Assistiram? É, eu vou dar um spoiler, infelizmente, preciso dar esse spoiler pra vocês entenderem o meu ponto, né? Chega um ponto que a máquina, ela chega a um nível de conhecimento que a, o cara não entende mais e a máquina meio que fala assim, não, não, isso aí, é tipo assim, agora eu já estou num nível que você, o filme é legal, mas ele não usa aquela ideia, a máquina vai dominar o mundo, vai matar os seres humanos, mas é um ponto assim, cara, é tipo, você não vai mais entender porque agora eu estou num nível de, de pensamento que você não chega mais, né? Então, eu usei esse exemplo pra dizer o seguinte, pensar coisas no espaço é só uma necessidade que o ser humano precisa para, é, visualizar ou interpretar aquilo aí, mas na prática, na prática, o que existe entre os conceitos é o que a gente já chama alguma métrica de distância, né? Eu até tenho um vídeo, eu acho, sobre isso, que eu posso mandar pra vocês, e essa métrica de distância não tem nada a ver com o espaço, tá certo? Ela só guarda as mesmas características que teriam uma métrica de distância no espaço, mas não tem nada a ver com o espaço em si, certo? essa é uma das coisas, tá? Então, quando você fala o Camins, ah, mas o Camins usa distância, a clusterização hierárquica também precisa medir distância, tá certo? E essas distâncias, elas, elas são ideias que a gente tem na nossa cabeça, mas no fundo é uma distância, certo? e a outra coisa é que o número de dimensões, né? Quando você passa das três dimensões, não tem nada a ver com o que você consegue imaginar num espaço bidimensional, esse aí. Isso que você está vendo aí é só uma tentativa de mostrar alguma coisa pra você graficamente, mas na prática ele pegou as, bom, eu não falei aqui ainda, eu não falei sobre redução de dimensionalidade, né? Mas você imagina quando você fala de redução de dimensionalidade, é como se você tentasse pegar uma combinação daquelas dimensões que mais interferem na avaliação dos teus dados e fazerem uma espécie de projeção, né? É semelhante a um, é como se você fosse o seguinte, vamos imaginar que tivesse um negócio inclinado assim, né? E que nessa inclinação tem uns caras ali que são os caras que realmente definem a separação das coisas e você consegue desfazer, eu estou simplificando muito, dá uma espécie de rotação pra você conseguir ver isso num plano bidimensional, por exemplo. Mas na prática, na prática, isso pouco tem a ver com o mundo bidimensional, tá? Certo? Então vamos lá, o caminhos, qual é uma das características importantes do caminhos? Eu preciso dizer quantos clusters você quer. É, em princípio, eu preciso dizer quantos clusters eu quero, tá certo? É claro que eu posso fazer experimentações, que você vai variando o caralho e qual que é o menor erro assim, eu preciso dizer que na prática você precisa de grupos que os clusters, de alguma forma, tem uma certa mobilidade dentro do grupo e os grupos, em que se isso vai ter o que? Boa! Então você, você tem ferramental pra te ajudar a escolher um número, né? E esse ferramental pode usar métricas, pode usar o famoso método de Elbow. Eu acho que eu falo desse método no meu vídeo, né? Eu mostro esse método no vídeo, né? Então você pode usar isso pra você decidir quantos clusters são ideais, né? Tá? Em relação a isso, o método hierárquico, ele vai ele ele vai permitir que você escolha onde você quer fazer o seu corte, né? Na verdade. E essa escolha, quando você trabalha hierarquicamente, muitas vezes, pra quem tá tomando a decisão, ela pode ter mais semântica, né? No sentido de que eu consigo olhar como ele agrupou os dados e consigo olhar olha esse grupo aqui, porque, claro, eu posso avaliar somente pelo tamanho disso aqui, também eu explico lá no vídeo e tal, eu posso fazer essa avaliação pra decidir onde eu quero cortar, mas eu também posso observar a forma como ele faz as agrupamentos, porque a industrialização hierárquica ela faz isso, e eu posso tomar as decisões baseadas olhando isso aqui, né? De como eu quero fazer esses cortes, como é que eu vou fazer, tá certo? É, aqui eu acho que ele usa hierárquica também, não, ele usa caminhense, assim, dentro do caminhense, agora, ele faz a industrialização em um espaço, não nesse espaço projetado, né? Porque ele tem uns pedaços separados, né? Se ele projetar três centróis, você vai de um meio... exato, 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 é isso, ele fez, ele fez a clusterização no espaço com N dimensões e para apresentar graficamente ele faz uma redução de dimensionalidade só para apresentação gráfica, por isso que eu falei que a apresentação gráfica é só para mostrar alguma coisa, assim, ela não está dizendo tanto sobre, né? Tanto que você está vendo um pedaço do, o que você deve estar falando é que tem um pedaço do preto aqui, nesse, nesse aqui, que você está achando que seria o verde, e tem um pedaço do verde no que você está achando que seria o preto. Isso é porque na hora que você reduzir a dimensionalidade, você pode ter pedido alguma informação de dimensão ali que faz esses caras ficarem mais próximos numa outra dimensão que seja. Então, tá? Legal? Tá, aí, o que eu gostei... Oi? 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 70 dimensões? Então, pois é, tenta pensar em o que são 70 dimensões, a gente já conseguiu pensar em 3, que é nosso espaço, aí tem gente que diz que a 4ª é o tempo, até dá para imaginar a 4ª dimensão como tempo, e depois daí já era, né? 70 dimensões. Dá para fazer um filme, o homem 70 dimensional. O que eu gostei... Hã? O que eu gostei nesse estudo é que, por exemplo, ele pegou os clusters que ele separou aqui, né? E ele analisou quantos dias aquele cluster ficou no hospital. Certo? E aí, o interessante disso, e eu gosto desse tipo de estudo, é porque eu não... é... eu não tentei nomear, né? É a mesma história que eu falei lá no começo quando eu estava falando sobre a semântica das palavras no computador, né? Eu não tentei dar um nome para esse cluster, certo? Eu apenas disse, tem esse grupo de pessoas que tem sintomas correlacionados ali, correlacionados, não, desculpa, que estão... acontecem concomitantemente, né? Agrupados ali, e esse grupo, ele tem diferenças significativas no período de hospitalização, tá certo? E isso pode me levar a várias coisas. Primeiro, isso pode me levar a investigar especificamente o que aquele grupo tem ali, né? Por que aquele conjunto de coisas... Será que aquele conjunto de coisas juntas estão me dizendo alguma coisa? Ou será que... É... Aquilo certamente está me dizendo alguma coisa, mas eu teria que olhar aquilo ali. A outra coisa é que eu posso usar esse conjunto de atributos para o planejamento, tomar decisão, seja lá o que for, mesmo que eu não tenha um nome para aquilo ainda, tá certo? mesmo que eu não tenha um... E às vezes nem tem mesmo um nome, certo? Sei lá, eu posso imaginar que uma pessoa que tem coronavírus, né? Um conjunto de características vai tornar esse cara propenso à hospitalização, certo? A ele parar no hospital. E eu posso fazer a máquina descobrir quem são essas coisas de características, fazer um cluster e descobrir esse cluster aqui está muito mais propenso a ir parar no hospital do que esse outro cluster aqui, tá certo? Sem necessariamente saber o que aquele cluster dá um nome para aquele cluster, certo? Sem necessariamente isso. E aí é que eu começo a mostrar que as máquinas vão começar a trabalhar numa dimensão de coisas que a gente não necessariamente tem que interpretar. eu acho que vai chegar uma hora que a gente não vai interpretar mais nada e é isso aí. E é a vida. Tá certo? Eu acho mesmo. Tá. Todo mundo entendeu isso aí? Mas vocês podem fazer comentários e etc, tá gente? A ideia é que tem um outro exemplo que eu não tive tempo de botar aqui nos slides mas eu quero abrir o artigo que eu achei interessante que ele falou assim, olha, então eu estou fazendo bem by example, tá gente? Porque eu acho que a parte técnica vocês já viram a minha intenção é mostrar para vocês o que é possível fazer quando você não sabe onde alguma coisa vai dar. Assim, alguma coisa vai dar no sentido eu não tenho um template para treinar minha máquina eu quero descobrir um conhecimento. então ele fala aqui, olha, ele está usando aprendizagem não supervisionada para descobrir subtipos da doença do Alzheimer a partir de prontuário eletrônico. Então, bom, é... aqui ele vai mostrar o que que ele usou, né? Isso, por isso é importante muitas vezes é... você fazer um... olhar esses artigos que é o melhor lugar para você descobrir por exemplo. Primeiro, isso sim você vai ter que escolher o que que ele vai olhar para criar as categorias, certo? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que ele considerou os sintomas, tá? as comorbidades e os aspectos demográficos, tá? Certo? Então, ele está usando esses três elementos para poder tentar fazer os clusters, certo? Aí ele fala que os sintomas de comorbidades, eles foram olhar que sintomas de comorbidades eles deveriam considerar baseado numa revisão da literatura, certo? Então, aí, é... bom, aí você vai achar ali um... umas técnicas, um caminho, é... o que eu gostei desse... desse... estudo aqui, ele fez lá todo o processo dele de clusterização, as coisas que ele considerou, né? Dentro do processo e ele achou aqui cinco clusters, tá? É... e para esses clusters, ele, inclusive, deu nomes, tá vendo? Aqui, aqui estão os nomes é... do cluster que ele chamou aqui, tá certo? Isso também é possível, você pode... é... olhando os membros daquele cluster, tá certo? Você pode depois interpretar, por exemplo, ele olhou o resultado do cluster e viu que nesse cluster, né? Se juntaram principalmente pessoas que têm doenças cardiovasculares, tá vendo? aí ele até mostra aqui, ó, os percentuais de quem está dentro desse cluster aqui, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que você pode aprender na aprendizagem supervisionada ou não supervisionada, que não é porque ela não é supervisionada que você também não precisa saber o que é aquele cluster e simplesmente deixar a máquina fazer tudo, tá? Esse é um caminho possível, mas existe também um caminho que eu peço para a máquina clusterizar as coisas e depois eu vou olhar o que ela clusterizou e me perguntar o que tem nesse grupo aqui, né? Que fez com que a máquina entendesse que isso é um grupo específico, né? Então, esse cluster, por exemplo, é um cluster que aqui, eles estão considerando sempre, né? Lembrando, nesse estudo estão sendo consideradas sempre as pessoas que têm Alzheimer, né? Mas, ele viu que o grupo das pessoas que têm Alzheimer e que têm doenças cardiovasculares, elas formam um cluster ali com características em comum, não é? Às vezes, é, você não consegue, digamos assim, dar um nome, né? Aqui, ele botou aqui, ó, um cluster típico de Alzheimer e Ziasi, um cluster não típico de Alzheimer e Ziasi, né? Um dos problemas que você tem quando você tem que definir o número de clusters, por exemplo, né? E isso também é uma questão, é que se eu tenho, eu digo assim, são cinco, às vezes o que vai acabar acontecendo é que vai ter um cluster que vai juntar um monte de coisa que não coube com os outros quatro, são cinco, tá certo? Então, se são cinco clusters, ele vai ter que dar um jeito de colocar em cinco, tudo bem? Aí tem as quatro lá que são mais preeminentes, que vão formar grupos e depois tem mais um monte de gente que se você desse mais níveis, provavelmente ele ia subdividir, mas como você disse que são cinco, ele juntou aquilo às vezes até meio artificialmente num grupão, tá certo? E isso é tudo mais, vamos dizer, tá? Então, às vezes, quando você tenta fazer o o o o grupo, você não necessariamente consegue claramente dizer, olha, aqui dentro desse grupo tem pessoas assim, às vezes é o que eu morri, né? Por exemplo, aqui ele fez o pessoal que tem cluster, né? Ou, desculpa, aqui tem cluster, o pessoal que tem câncer, porque ele viu que 43,27% dos que estavam nesse cluster tinham câncer, ou problemas de memória, né? então ele foi juntando esse negócio e foi descobrindo. Professor, uma dúvida. Na medida que você fez essa análise para você e o o grupo, aí depois fez as suas avaliações, por exemplo, esse grupo tem três características da vida. É possível usar que você tem resposta do aprendizado não supervisionado para montar uma estrutura supervisionada essa é uma boa pergunta, né? E eu devia até trazer um exemplo nessa direção, né? O que ele está perguntando é, eu posso usar uma técnica não supervisionada para posteriormente usar isso para montar uma técnica supervisionada? O que vocês acham? se você vem, em algum momento vai ter que ter um aspecto que está mal leigo, você pode talvez fazer menos leigo do que o seu espaço para trás, coisas próximas da tomada muito próxima da minha grupo, você pode ver que se está falar, ao invés de olhar uma coisa que tem 200, 200 identidades, você pode olhar para umas 10 e ver a parcela, assim, 9 a cada 10 se é de uma mãe específica, você pode talvez extrapolar para ver as quanto menos. Eu acho que se você tiver mais dados, para você poder validar esse tempo, você pode. Se tiver mais dados, tem a ver com a quantidade de dados? Depende, depende, peraí, então uma questão por vez, o que ele falou é que tem que ter os legos, tá? Sim, se ele vai virar supervisionado, tem que ter os labels, então se ele vai virar supervisionado, por que tem o não supervisionado? Eu vou entrar nesse ponto que eu acho que é o que ele está pensando, tá certo? Mas tem que ter os labels, senão ele não vai virar em algum momento supervisionado se não tiver os labels, né? Agora o que você está falando é que será que o que eu estou fazendo não vai enviesar? Bom, primeiro vamos pensar o seguinte, vamos tentar pensar o seguinte, vamos pensar no problema que vocês resolveram na aula passada, que é do prognóstico, tá certo? Alguém quer comentar como é que está fazendo? O que está considerando? Vamos comentar isso aí, eu devia ter trazido para comentar aqui em sala, né? Mas quem quer comentar sobre o prognóstico, o que está usando e o que está considerando, por exemplo? Vamos lá. O que que vocês estão considerando para prognóstico? Pode falar uma característica, não precisa falar todas que vocês estão conseguindo, falar uma coisa aí, qual que é? A idade. Eu acho que todo mundo está considerando idade, idade é importante, né? Além da idade. procedimentos médicos anteriores, né? Você está chamando procedimentos médicos, é se ele foi para emergência, se ele fez alguma cirurgia, boa, se ele teve câncer, certo? Frequência de encontros. Aí, me fala uma técnica que vocês vão usar aí para predizer a mortalidade do cara, baseado nesses critérios que vocês usaram. Não, mas uma técnica de aprendizagem de máquina, qual seria uma técnica que vocês usariam para poder previser? Não, ainda não, eu não cheguei na clusterização ainda. Eu estou falando supervisionado, uma técnica que as pergunhadas vocês usariam para isso. Então, eu peguei esses dados e morreu e não morreu, e essa doença não tem regressão logística decidida. Uma regressão logística, né? Então, para fazer a regressão logística, vocês poderiam, bom, eu já tinha falado na aula passada que vocês teriam que estabelecer um critério de mortalidade, né? E, na verdade, eu 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 trazido hoje, mas eu vou preparar isso para discutir com vocês, se vocês pegarem essas métricas, esses scores que existem, eles vão definir o critério de mortalidade deles, por exemplo, o SAPS, o critério de mortalidade é se o cara vai sair vivo, porque o SAPS ele funciona para a UTI, o cara entra numa UTI, certo? O critério dele é se ele vai sair vivo da UTI ou não, não importa quanto tempo, ele vai sair vivo ou não vai sair vivo da UTI, esse é o critério dele, certo? Tem um outro trabalho que eu vi aqui, que ele usou o critério nos próximos 30 dias, a partir de um ponto X lá, que ele definiu 30 dias, ele tinha que predizer se o cara ia morrer ou não, certo? O ponto X pode ser, por exemplo, se o cara teve um infarto, né? Ele, ele, se ele vai estar vivo nos próximos 30 dias depois do infarto ou não, tá certo? Então, isso pode ser um critério, mas aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma aprendizagem supervisionada, vou treinar o modelo, tá certo? E aí eu vou predizer baseado nos meus dados históricos. Como seria se eu quisesse usar o Camins para isso? Como é teu nome mesmo? Você fala para o Camins? Eu não falo. Hã? Fábio? Fábio, você já pensou se você quisesse usar o Camins para fazer isso? Você conseguiria? se a gente considerar a nossa civilização que é um ponto de espaço aí, talvez possa ser possível porque os dados numéricos, beleza, são coordenados. Os dados não numéricos, principalmente categórios, você organiza isso para virar numérico e aí você aumenta a dimensionalidade, claro, mas tecnicamente dá a minha. Então, vamos supor o seguinte, uma hipótese que eu posso fazer é há pacientes com grupos de características comuns que a chance de mortalidade é muito alta e há pacientes com características comuns que a chance de mortalidade é muito baixa, certo? Por exemplo, sei lá, pacientes que são que tem uma idade muito avançada, não sei o que, a chance é muito grande, tá? Só que, vamos supor que eu quero criar um grupo para dizer assim, olha, esse grupo aqui é muito provável que ele morra, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar as características, as mesmas características que vocês estão usando para predição, eu posso fazer uma clusterização e aí eu vou criar clusters, certo? E eu posso analisar qual a correlação daquele cluster com a taxa de mortalidade, certo? Então, por exemplo, a galera desse cluster aqui tem 97% de chance de morrer, legal, tá certo? A galera desse cluster aqui tem 5% de chance de morrer, por exemplo, eu estou indo nos extremos, tá certo? E aí eu posso passar para a etapa supervisionada que seria o seguinte, dado essa associação que eu fiz e eu só consigo fazer a associação porque eu tenho os dados rotulados, né? Porque depois de fazer o cluster não supervisionado, eu vou ter que usar os dados rotulados para saber quantos por cento daquele cluster morre ou não morre, né? Daí, o próximo passo pode ser, dado um novo dado, eu vou tentar encontrar o cluster que ele se encaixa, encontrando o cluster que ele se encaixa, eu associo na mortalidade, morre ou não morre, toma decisão, porque aí eu vou dizer, cluster A, B, C e D morre, cluster E, F e G não morre. Mas, eu poderia entender que o cluster que eu tenho que ter sido usado se eu estou usando e eu posso calcular por exemplo, observar a liberdade de mortalidade, ela dá um 5D muito grande que significa que não é o tipo. Dentre os clusters ele se encarar a liberdade de mortalidade diferente? Pode, então, esse é um excelente, é uma excelente pergunta e um pressuposto importante, vai funcionar? Pode ser que não. É uma técnica possível, inclusive, eu não trouxe aqui, a gente tem, eu e a Paula estamos orientando uma aluna que fez isso para um problema de predição de, era predição de, era alguma coisa com câncer, né? Câncer de mama. Ela usou essa técnica, não foi ela que inventou, mas é uma técnica mas ela mostrou usando essa técnica, ela pegou os pacientes de câncer de mama, clusterizou, fez os clusters e ela conseguiu fazer essa associação e deu um bom resultado de associação. Mas pode ser que não funcione, pode ser que não funcione, então pode ser que você na hora que fizer os clusters, não tem os clusters lá que é como você falou, ele não conseguiu encontrar clusters que podem ser decentemente associados a um grupo e aí não dá para usar. Um problema fundamental disso que é se o adoro é um aluno de sintoma, o sinal é super espaço, na verdade a importância de cada sintoma para associar uma aluna específica é meio espaço, então, por exemplo, um androense vai estar associado só com um conjunto de pequenos sintomas, então quando você faz uma escala de distância está no mesmo peso para todas as dimensões, isso não é necessariamente verdade, não faz a possibilização. É verdade. Para metrizar cada um de sintomas e aí você vê o papo superacionado, você deve ensinar o superacionamento para fazer isso, mas você acaba adquirindo talvez associação com uma variável com um sintoma com uma doença, testar usando, por exemplo, se a pessoa tem uma pinte que é só do músculo de laranja de onde é um, e está positivo, o preço dessa pinte vai ser o mesmo de se ela tem um só de conservadoria, por exemplo, porque não está a infecção pode ter esse problema. Mas você pega várias formas que não há um vetor de sólhão, muitas, muitas centenas de variáveis, o peso de uma fica um sobre cem. É verdade. Isso que ele está falando tem a ver com o que a gente vai, que hoje em dia já tem até o nome de feature engineering, que a escolha de quais são as features que você vai usar, não é só o feature engineering, porque você está considerando que o método em si ele teria que ser plástico para definir a importância de cada elemento. Mas, nesse trabalho que eu passei para vocês, eu botei embutido nele esse desafio, eu pedi para vocês escolherem quantos elementos vocês vão considerar e aí entra a história do seguinte, quando você escolhe quantos elementos vocês vão considerar, isso é um equilíbrio complexo. Por exemplo, numa aprendizagem supervisionada tradicional, o que você está considerando é que quanto mais você botar naquele conjunto que você está trabalhando, mais ele vai acertar, certo? É óbvio que ele vai acertar mais, está certo? Porque você está adequando cada vez mais aquele modelo, aqueles dados que você tem ali, está certo? Mas você pode sofrer o famoso princípio de overfitting, tem um dos vídeos que eu falo de overfitting, ou seja, ele aprendeu muito bem para aquele conjunto, mas se você sair dali, você vai ter problemas com outros conjuntos, então você também tem que saber escolher quais são as features que você vai usar e a quantidade delas e você poderia até comparar o que muda quando você tem diferentes conceitos. O que ele está trazendo é um outro conceito, mas também está um pouco relacionado de quantas features você vai escolher. Se você fosse capaz de escolher um conjunto mais significativo menor de features, talvez você não tivesse tantas dimensões e aí você conseguisse clusterizar melhor as coisas, ou clusterizar com coisas mais importantes e aí você conseguiria fazer essa associação de uma forma mais efetiva. não sei se eu fiz uma interpretação correta, mas você também está considerando que de alguma maneira você teria que dentro do espaço dar importâncias diferentes para cada uma das features a depender de como elas interferem no resultado. Essa importância está variada com também um tipo de doença no final. Imagina que você tem um motor de celular sem features e você tem sem doenças diferentes. se você quer categorizar cada feature vai ter para cada parto doência e feature vai ter importância. É, no caso do exemplo que eu dei do Caminhos eu não estou considerando mais do que duas classes como morreu e não morreu. Se você tiver N doenças esse problema ele fica muito mais complicado de resolver. Tá certo? E eu também não estou dizendo que é a técnica mais adequada para fazer isso. Eu só estou respondendo a questão de será que eu depois posso usar esses clusters para a próxima coisa a resposta é sim eu poderia fazer isso. Tá certo? De uma certa maneira eu posso nomear os clusters e usar isso. Tá certo? Tudo bem? professor pensando sobre isso tem o seguinte ponto até quando eu posso usar o modelo não supervisionado que eu montei para gerar esse modelo não supervisionado para gerar o modelo supervisionado e avaliado. digo assim a gente sabe que se eu tenho um novo registro no meu conjunto de dados ali isso vai poder alterar por exemplo desde a quantidade de clusters se eu não definir a quantidade de clusters até que elementos fazem parte ou não de determinado cluster é na verdade isso que eu falo vale também para o supervisionado no sentido de que a ideia de que existe uma dinâmica no mundo por exemplo quer ver uma coisa interessante eu não sei se alguém já estudou isso mas quer ver uma coisa interessante a gente está falando em pegar modelos certo? de treinar modelos para por exemplo de estabelecer o prognóstico quanto o cara vai viver certo? você vai lá montou o teu modelo vamos falar de supervisionado mesmo vamos falar de um um desses modelos de né é possível que o uso do modelo tá certo? melhore ou modifique o atendimento na UTI certo? e que portanto os indicadores mudem porque você está aplicando ele então ele vai modificar as bases dele mesmo porque você usou um conjunto de bases para estabelecer a mortalidade mas na hora que você tem o modelo você passa a modificar o seu tratamento dos pacientes é por isso que você quer ter o modelo então talvez agora você vai ter novos indicadores que talvez você tivesse que usar para gerar uma nova versão do modelo é por isso que eu vou ver se um dia eu mostro para vocês o livro lá principal que eu falei lá no começo sobre que trabalho é health ele fala que no futuro a ideia é que o ciclo ele vai ser constante então hoje você vai ter um cara que seleciona uma população que faz um negócio que calcula um índice chamado SAPS3 uma vez a cada não sei quantos anos e você vai usando aquilo mas o ideal num período em que tudo estiver informatizado é que esse índice primeiro ele vai ser do meu hospital ele vai ser preciso porque ele vai pegar dados do meu hospital usar a mesma lógica que o cara usou eu posso até ter um notebook replicar como foi o cara calculou aquilo ali e vai calcular e não só isso mas a cada dia no hospital o índice pode se comportar diferente porque ele vai pegando os novos dados vai retroalimentando o sistema e vai recalculando o índice tá certo então a ideia o ideal é que no futuro esse sistema interagindo com as máquinas ele vai ser dinâmico ele não vai ser um negócio de tempos em tempos ele vai acontecer sempre né por quê? porque a realidade ela muda não só muda de um hospital para outro hospital mas muda dentro do meu próprio hospital tá certo? então basta ver por exemplo covid mudou tudo no hospital tudo agora você já está vendo gente com mais incidência de várias doenças por quê? porque sei lá câncer por exemplo tem vários tratamentos que eles eu ouvi uma reportagem hoje ou ontem que eles não são considerados de emergência de urgência de emergência mas eles são importantes para o cara prolongar a expectativa de vida dele com câncer mas eles não foram feitos porque não são de urgência não são de emergência aí as pessoas estão morrendo mais cedo de câncer porque os hospitais estavam cheios certo? então tudo vai mudando simplesmente porque surgiu o coronavírus por exemplo como é que eu readapto todo? então até mesmo esses índices dos SAPs talvez você vai esquecer todo mundo dado por causa disso tá certo? beleza? mas é bom vocês falarem mas fala semisupervisionada? na verdade eu não tenho muita experiência com aprendizagem semisupervisionada mas conceitualmente a ideia da aprendizagem semisupervisionada é que ele começa com um conjunto de dados menor do que você precisaria por exemplo para uma aprendizagem supervisionada tá certo? mas aí você vai ter que criar um modelo de aplicação desse negócio que por começar com um conjunto menor ele vai se comportar de forma diferente por exemplo vou dar um exemplo que a gente pode usar vamos dizer que eu não tenho dados suficientes ainda para diagnosticar tipo o coronavírus eu não tenho dados suficientes ainda lá no começo eu vou pegar o que eu tenho e vou treinar uma máquina com o que eu tenho e aí eu tenho um conjunto menor com o que eu tenho vai ter vão ter casos que a máquina tem certeza que não é coronavírus mesmo meu conjunto de dados sendo pequeno ela consegue concluir isso porque está muito óbvio tem um conjunto de dados ali que a máquina tem certeza que é coronavírus tá certo mas vai ter um bom tanto ali que vai ficar no meio porque o conjunto de dados é pequeno ela não vai conseguir deduzir aí o que a gente faz por exemplo no conjunto do meio a máquina pode interagir com um ser humano por exemplo esse caso aqui eu não tenho certeza tá certo e aí o ser humano pode olhar pode conferir e dizer não essa aí é aí ele vai usar esse dado para aprimorar a base dele e tal mas por que que isso é considerado semi-supervisionado porque ele só vai pegar mais sob demanda na medida que tem casos que são obscuros ali no meio por exemplo tá certo então esse é um modelo que ele começa com menos dados do que o supervisionado e ele vai tentar fazer a mesma coisa né a partir desse de menos dados agora o que você está falando não necessariamente é um caso de semi-supervisionado é um caso de você ir por exemplo refinando ou aprimorando a aprendizagem na medida que você tem mais dados né entendeu que isso pode acontecer isso pode acontecer de várias maneiras você pode retreinar o modelo ou tem modelos se der tempo a gente fala um pouco sobre redes neurais por exemplo que você vai fazer o que a gente chama de fine-tuning você vai fine-tuning não necessariamente é só para atualizar mas ele serve para você especializar por exemplo você pode fazer um treinamento incremental você já tinha um negócio treinado e você acrescenta mais treinamento você vai aprimorando aquele treinamento que você tinha por exemplo tá certo que também é possível certo vocês estão vendo que o universo é grande né e a vida é curta mas é isso aí tá certo tudo bem tá então eu vou concluir na verdade dando um spoiler para os próximos capítulos por quê? porque na verdade essa sessão de aprendizagem não supervisionada ela é a conexão que a gente vai fazer com o próximo ciclo né então tem um outro vídeo que eu vou apontar para vocês assistirem que é um vídeo que eu falo sobre o caso número 2 né que é o problema 2 tá certo que é exatamente pensar será que eu consigo analisar a relação entre é é doenças né fenótipos aqui ele usou a palavra fenótipos de uma forma é é a expressão né como os genes né se expressam né mas tentem pensar o seguinte será que eu conseguiria pegar uma base bem grande de dados né por exemplo artigos científicos e conseguiria estabelecer correlações entre sintomas doenças eu conseguiria agrupar né sintomas e encontrar por exemplo que tem um grupo de sintomas que se correlaciona com um conjunto de doenças vocês vão olhar para mim e vão dizer assim isso está parecendo um problema clássico de aprendizagem supervisionada né ou não supervisionada concorda eu estou querendo descobrir um certo conhecimento que eu não conheço e essa coisa de você fazer esses clusters ou esses agrupamentos eles se parecem muito com o que você acabou de mostrar de aprendizagem não supervisionada tá certo por essa ser uma disciplina de ciência de dados a gente achou importante trazer para vocês uma outra perspectiva certo que é diferente da aprendizagem de máquina mas que também é muito tem crescido muito nessa área de ciência de dados que é será que eu consigo representar meus dados de uma maneira diferente e usar essa representação para descobrir características e relações entre esses dados então uma forma de você representar os dados né é você imaginar que você tem relações ou conexões invisíveis entre eles ou seja existe uma rede certo e quando eu falo a palavra rede e essa é uma área que vai ser introduzida no terceiro ciclo né a rede ela pode ser física real ela pode existir de fato por exemplo você pode usar isso para estudar uma rede de neurônios onde a rede realmente existe né ou ela pode ser uma rede abstrata né por exemplo rede social é o exemplo mais comum né uma pessoa é amiga de outra pessoa mas você não está vendo nenhum barbante conectando as duas essa relação amizade é uma relação abstrata e pode ser inclusive uma relação que eu resolvi arbitrariamente estabelecer como uma conexão que por exemplo pode ser um sintoma e uma doença eu posso dizer que eu quero conectar os dois por uma conexão abstrata que é quando aparece essa doença aparece esse sintoma certo e por que que eu resolvi no final da aula de hoje né dar esse spoiler da aula que vem porque o problema é muito parecido com o que a gente estava falando quando a gente fazia com cluster só que mudar a representação agora ele vai me dar capacidades que eu não tinha antes certo que capacidades são essas então eu não vou falar hoje sobre ciências de redes porque isso já vai ser do terceiro ciclo eu vou só me ater o problema depois tem um vídeo que eu detalhe como isso funciona também não vou detalhar aqui como é que isso funciona tá então eu vou pular essa parte toda de ciência de redes tá que é o assunto da próxima aula mas eu quero que vocês tentem imaginar o seguinte é imagine então que é eu peguei eles pegaram nesse estudo 7 milhões de artigos do PubMed tá e eu tinha mostrado pra vocês que os artigos do PubMed eles eles são classificados por pelo MESH né eles fizeram várias filtragens e essa é a parte que dói no coração da ciência de dados dos 7 milhões eles aproveitaram 849.103 né é isso aí é a vida certo e eles conseguiram desses artigos extrair 4.442 doenças 322 sintomas tá e aí aqui eu tô mostrando no PubMed que é aquilo que eu já mostrei né tem um passo paralelo que eles também fazem um outro caminho que é associar genes e doenças tá certo mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui né mas o que o cara começou a fazer ele começou a imaginar que o que existe entre uma doença e um sintoma é uma associação abstrata ali uma conexão invisível que existe entre elas né e quanto mais vezes aquele sintoma aparecer associado àquela doença ele tornou essa conexão mais forte tá daí vocês imaginam que eu tenho o que a gente chama de um grafo bipartido onde de um lado eu tenho doenças e do outro lado eu tenho sintomas tá certo mas eu posso fazer uma mágica que é muito comum na área de ciência de redes que eu vou explicar depois que esse grafo bipartido ele pode se tornar um grafo onde eu digo assim bom se duas doenças tem o mesmo sintoma ao invés de fazer o grafo bipartido eu vou conectar doença com doença certo e a conexão de doença com doença vai ser baseada no sintoma que elas têm em comum então só vai aparecer uma conexão se aquelas duas doenças elas tiverem um sintoma em comum e a força da conexão é derivada tá certo da força que as doenças têm é com os sintomas né é o que ele considerou aqui como similaridade por sintoma né certo bom aí aqui tem toda uma parte que eu explico no vídeo que eu não vou entrar aqui agora porque essa hora que é a parte de interação entre proteínas etc que ele usou pra ele fez um outro caminho de similaridade porque esse caminho que eu mostrei foi a co-ocorrência do sintoma da doença em artigos científicos no PubMed o outro caminho que ele fez foi usando a parte genética tá certo que é a interação de proteínas que eu não vou entrar em detalhes agora ele fez uma segunda rede tá e dessas duas redes ele gerou uma rede final mas o que ele fez na rede né é o que ele chamou de Human Symptom Disease Network tá aí vocês vão ver uma coisa que na área de redes é muito semelhante ao que a gente fala de clusters que é detecção de comunidades vocês estão olhando essa rede e o que vocês percebem nessa rede que tem doenças que estão muito mais conectadas entre elas né do que conectadas com outros grupos tá que é um conceito semelhante ao conceito de clusters só que agora a gente está falando de conexões tá certo e eu posso então olhar e dizer assim o que que essa comunidade está me falando o que que tem nessa comunidade que eu não encontrei na outra comunidade né e como eu vou mostrar lá no artigo que vocês vão ver ele vai encontrar coisas muito interessantes de conhecimento que não se sabia antes por exemplo a a similaridade de doenças baseadas nos sintomas tá certo tem uma forte correlação com o número de associações genéticas compartilhadas proteínas que interagem tá certo e aí depois tem a diversidade das manifestações da doença tem correlação com a conectividade dos padrões das proteínas então aí ele começa a mostrar ele começa a olhar esses clusters do sistema aprendeu e começa a ver o que que ele consegue aprender daqueles clusters que ele descobriu eu tô chamando de clusters mas na verdade são comunidades é diferente mas eu tô trazendo aqui porque ele se relaciona muito com a ideia de que aquela ideia que eu falei na aula existe uma fronteira que eu não conheço eu não sei o que eu vou encontrar e a máquina vai me ajudar a explorar essa fronteira e aí ele começou a ver uma interdependência né que os sintomas correlacionados em grupos maiores mostra uma interdependência entre mecanismos homeostáticos tá certo inclusive tem um vídeo que eu pego isso é legal eu pego os dados que eles compartilham porque os dados são abertos e compartilhados e mostro no vídeo como é que você reproduz todo o experimento inclusive a construção dos clusters tá certo é muito interessante então esse final foi só pra mostrar pra vocês que existe né concluindo o argumento inicial né que é da aula de hoje enquanto a gente viu um universo grande né em que eu sei onde vai dar né eu sei existe um outro universo tão grande quanto né que é esse que a gente chamou aqui de problema sem template vamos chamar assim né que é muito importante porque são as máquinas ajudando a gente a ampliar as fronteiras né e eu acho que é nessa parte não só nessa parte mas nessa parte especialmente eu acho que é interessante o que a gente por exemplo tá projetando nessa disciplina que idealmente no futuro no dia que a gente conseguir né Paula a gente vai ter metade da área de saúde e metade da área de exatos por quê porque no fundo eu acho que a exploração dessas fronteiras desse universo ele vai depender dos dois grupos começarem a entender a potencialidade disso aí trabalhar em conjunto pra fazer esse negócio expandir né então não basta o cara da computação ou o cara da área de exatos entender o conceito de cluster por que o cluster pode ser usado pra isso e pra aquilo como ele não é da área de saúde ele vai lá aquilo e vai achar legal isso é uma técnica nova que eu aprendi né o cara da saúde por outro lado ele tá ali na linha de frente ele tá vendo o problema né e eventualmente ele até pode imaginar no que que serviria isso mas vai ter que ter ali um cara ali no meio que vai começar a pensar o que é esse universo onde as máquinas começam a ajudar as pessoas a avançar nessa fronteira tá certo legal então é isso alguém quer fazer alguma conclusão com palavras de sabedoria ou alguma pergunta no final não ninguém guarda palavras de sabedoria pra concluir a gente tem que terminar a aula com palavras de sabedoria pro cara ir pra casa inspirada assim pensando e tal né é a palavra de sabedoria que eu acho que vale a pena mencionar é gente se cuidem que o vídeo tá voltando a pegar entendeu vários outros nossos tão relatando não da disciplina aqui mas na graduação a gente também é relato né aparentemente teve um efeito recorte aí no feriado então não continuareçam aí nas medidas de segurança é é verdade bom deixa eu concluir aqui então né e é é é